Olá, meus amores! Nossa aula de hoje, iremos trabalhar o tanlier. Então, a gente irá começar, vamos iniciar com a perna em primeira posição. Vou sair um tanji, com a perna direita à frente. E iniciei por debraço, bravaz e saí tanji. Agora, vou fazer um plié, depositando meu peso lá no meio, junto com as duas pernas, certo? Vou esticar as duas pernas. A perna de trás esticada e a perna da frente esticada. Agora, a perna de trás vai arrastar, fechando a primeira lá na frente. E fechei a primeira. Agora, vou fazer o mesmo caminho, voltando. A perna de trás, que é a perna da barra, vai para trás no tanji. Tanji derrière, et demi-plié, esticou a da frente e a de trás juntas, fechei a primeira. E agora, vou fazer decoté. Tanji, decoté, plié nas duas. E estiquei a da barra e fechei. Vou voltar pelo mesmo caminho. E, tanji com a esquerda, demi-plié, estiquei, fechei a primeira. Agora, com a perna de trás, derrière. Saiu, direita. Um, demi-plié, estiquei as duas juntas, fechei a primeira. Agora, eu vou voltar com a perna da barra. Tanji, plié, estiquei, fechei a primeira. E mais um, ao lado. Tanji, plié, estica. E voltei. Lado, plié, as duas juntas, fechou, fechou a primeira. Agora, eu vou subir. Elever. Braço em primeira. Vou ficar dois oitas. E, desci, esticado. Sete. Preparou? Demi-plié. Um, estiquei. Dois tempos. Dois, estiquei. E, agora vou fazer um rolamento ondeor. Um, dois, esticou. Vou ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O braço vai à quinta. Fica mais um oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E desceu no demi-plié. E estiquei. Agora, iremos fazer a sequência com a música. Pode soltar. E. E. Segurando as costas. Elever. Três, quatro. Ficou cinco, seis, sete. Mais um oito. E. Um, dois, três, quatro. E. Cinco, seis, sete. Desceu plié. Um, estiquei. Dois. E. Fica a primeira posição. Balas. Braço foi à quinta. E desceu. Demi-plié. E. Espirou. Obrigado.